E agora, você acompanha, pela Rádio Rio de Janeiro, o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Nosso Lar. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio. Amigos ouvintes, é com muita alegria que retornamos aqui à Rádio Rio de Janeiro, a Rádio da Fraternidade, a fim de continuarmos o estudo, a leitura da obra Nosso Lar, livro psicografado por Francisco Cândido Xavier, de autoria do Espírito André Luiz. Olá, caros ouvintes, que Deus possa nos ajudar cada vez mais no melhor entendimento da mensagem de Jesus que nós, os espíritas, temos aqui hoje, no dia de hoje, o estudo do livro Nosso Lar. Nós estamos estudando o capítulo 8 da obra Organização de Serviços. No programa passado, o André Luiz, ele perguntou ao Lízias se Nosso Lar tem uma história para ser contada, como foi a fundação da colônia Nosso Lar. E o Lízias vai começar a explicar a ele, nós lemos só a metade do parágrafo e hoje nós vamos completar esse parágrafo que nós iniciamos, que é o décimo segundo parágrafo. E começa assim, sem dúvida, os planos vizinhos da esfera terráquea possuem igualmente natureza específica. Nosso Lar é a antiga fundação de portugueses distintos desencarnados no Brasil no século XVI. A princípio, enorme e exaustiva foi a luta, segundo consta em nossos arquivos do Ministério do Esclarecimento. Então, a colônia Nosso Lar, ela tem mais ou menos a mesma idade do Brasil. E cada colônia espiritual tem praticamente a mesma idade da fundação das suas cidades. Roma, a colônia espiritual que tem em Roma, deve ter mais ou menos a mesma idade da fundação de Roma. Porque são os desencarnados daquela cidade que vão preparar, lógico, os desencarnados mais evoluídos sob a inspiração do alto, que vão organizar um lugar para que os recém-desencarnados possam ter no mundo espiritual. E ele continua, a princípio, enorme e exaustiva foi a luta, segundo consta em nossos arquivos, no Ministério do Esclarecimento. Então, esse Ministério, a gente faz uma dedução aqui, que se ele tem a origem da formação da colônia, provavelmente ele também tem, deve ser lá que estão os nossos processos. Lembra que a gente leu que cada um tem um processo, não é? Lá em Nosso Lar, que são examinados os processos de cada criatura em sofrimento? Provavelmente, a origem desses processos, o arquivamento, deve ser nesse Ministério. Porque é para esclarecer o porquê que cada um passa pelo que passa. Isso é uma dedução mínima. Mas deve ser em chip, porque se for em papel, haja arquivo. Já é, com certeza. Está tudo, como é o nome daquela hardware? Não sei bem, não entendo o informático, não sei. É aquela memória, tem uma memória externa, não tem? Do computador? Não, é a externazinha. Então, deve estar em algum aparelho desse. Isso, alguma coisa. Bom, e ele continua. Há substâncias ásperas nas zonas invisíveis à terra, tal como nas regiões que se caracterizam pela matéria grosseira. Então, aqui, como lá, tem regiões agrestes, bem rudimentares, bem primitivas. Como tem na terra, tem em nosso lar. A diferença é o estado vibracional da matéria. Aqui na terra é uma vibração mais lenta, é uma vibração mais condensada, e no mundo espiritual é um outro tipo de matéria. Mas é matéria. Nós estamos vendo, né, Tereza, nesse dizer aqui do Lízias, é a dificuldade da espiritualidade superior em implantar a modernidade naquilo, porque os primeiros habitantes... A civilização. A civilização, não. Diga assim, uma melhoria, é difícil. A luta árdua que ele comenta aqui, deve ser... Nossa, a gente nem imagina, porque até hoje é assim. Surge uma ideia nova que nos faz bem, a gente é difícil, nós mudamos a nossa ideia. Tem que ver a dor primeiro em qualquer situação. Então, eles estão vendo aqui, estão relatando aqui, aquilo que nós vemos no dia a dia. A ideia nova que vem para melhorar, mas a gente reluta, reluta. Mas a característica da espiritualidade superior, uma delas é as virtudes, a paciência. É verdade. Ela espera, que não é o nosso caso ainda. Aí ele continua. Os trabalhos primordiais foram desanimadores. Desanimadores. Mesmo para os espíritos fortes, onde se congregam hoje vibrações delicadas e nobres, edifícios de fino lavou, misturavam-se as notas primitivas dos silvícolas do país e as construções infantis de suas mentes rudimentares. É o desafio para conquistar e integrar eles no novo objetivo. O nosso lar que o André Luiz encontra hoje não é o nosso lar do princípio, como a nossa terra. A gente comentou no programa passado que Jesus, numa determinada época da evolução biológica da terra, ele decidiu que os animais monstruosos não deveriam mais coexistir com o ser humano. não daria certo, vamos dizer assim, a convivência pacífica entre dinossauros, tiranossauros, tiranorex com o ser humano. Então, mas por que? O princípio da terra não é, nós não vimos a modernidade que temos hoje. O homem primitivo, para ele conseguir alimento, ele não tinha supermercado. Para ele conseguir remédio, ele não tinha farmácia. Então, tudo foi evoluindo como na terra, dispendendo um trabalho muito grande, porque a lei de trabalho é a lei de Deus. Por isso que, para a evolução ser concretizada, para a evolução existir, tem que haver trabalho. Porque o índio, o comportamento do índio, como a gente comentou, é dormir, comer e namorar. E isso, a única coisa que evolui vai ser a colocação, o nascimento de novos índiozinhos, mais só. Porque nem a agricultura eles iriam desenvolver, porque é só retirar o que está lá plantado. Hoje em dia, acredito que os índios plantem, acredito. Nunca vivi perto de uma tribo indígena, mas acredito que eles hoje, eles já plantem. Até porque os recursos naturais, eles vão se escasseando. Mas, em princípio, colhia o que tinha na natureza, pescava peixe e pegava os pássaros. Mas, eles não tinham uma criação de animais. Então, aos poucos, quer dizer, para evoluir, a gente nota aqui que tem que ter o trabalho. Sem trabalho, não há evolução. Agora, Treze, só para alongar um pouco o raciocínio, eles estão falando aqui da fundação, do trabalho que deu. Que deu. Só que eles não falam quem começou. E não interessa. Quem começou como? Quem começou o trabalho. São os portugueses. Sim, sim. Eu estou falando para a gente abranger o raciocínio. Você queria nome? Não, eu não queria. Exatamente isso. Não queria. Estou falando da importância em não se falar o nome. O Emmanuel tem uma página aqui. Aprimoremos a questão do espírito. Quando a gente anda numa estrada, no meio do... A gente vai dar um passeio e passa por uma estrada que já está pavimentada, a gente não sabe o sacrifício que foi para abrir aquela estrada, quem trabalhou dia e noite ali, quem ficou longe da família. São detalhes, são detalhes, né? Quem ficou longe da família e enfrentou doenças. Às vezes alguém doente em casa, ele tinha que trabalhar. E nós estamos passando ali. Então, o que ele diz aqui nessa página? Ele diz que não importa sejamos hoje artífices sem nome. E importa o que vale é o serviço feito. Não é? Então, é claro que nós sabemos que o construtor da terra é Jesus. Temos que saber, sim. Temos que saber. Até para exaltar mais a humildade dele. Que nós ainda não entendemos, né? Mas, ele fala que o que vale é entender os valores do Espírito. Então, essa questão de... A gente foi sacrifício, fez, se começou, se quase desanimaram, mas continuaram na luta. Não importa quem foi. Importa que foi feito. E para ele também não vai importar. Não importa que o trabalho é feito. A obra do bem também é feita por um só. Não tem como. A Joana de Anjos tem uma página muito interessante que ela fala sobre isso. Que nenhum desses espíritos dominadores da terra, se eles estivessem sozinhos, não fariam nada. Nada. Hitler, sozinho, não tinha feito o que fez. É porque alguém, alguns, vamos dizer assim, muitos, muitos concordaram com a ideia dele. Então, como ele coloca aqui, foram os primeiros portugueses, aqueles que vieram para o Brasil. Alguns por livre vontade. Outros, a gente sabe, que vieram porque eram criminosos, foram degredados. A punição era vir morar num país não civilizado, porque não tinha nada aqui. A gente só tinha índio, né? Só os índios habitavam aqui. Então, muitos vieram nessa condição de degredados, mas vieram. Então, mas muitos espíritos, às vezes, desses degredados criminosos, às vezes, ou às vezes, muito inteligentes, estavam sendo punidos injustamente, porque a gente sabe como funciona a política no mundo, não é? Pela política e pelo poder, não é pela política, é pelo poder. Você incrimina seres inocentes. Então, talvez muitos deles, que eram tidos como criminosos na corte portuguesa, chegaram aqui, mas eram espíritos nobres. Quando desencarnaram, resolveram fundar a colônia Nosso Lar, não é? E como Lízia está dizendo, olha, tudo que você está vendo aqui de bonito, de organizado, foi resultado de uma luta muito árdua, não é? Então, nós, aqui enquanto encarnados, todo lugar que a gente chegar, seja um centro espírita, uma igreja, uma escola, até mesmo, adentrarmos a um lar de alguém, a casa de alguém, a gente nota que, para aquilo estar bonito, alguns estão se sacrificando, alguns estão trabalhando, porque uma dona de casa sabe que, se ela não mexer em determinado canto da casa dela, o que vai ter ali depois de um mês? Teia de aranha, sujeira, cutão, bichinhos... Cutão nem se usa mais. Cutão não usa mais? Não é que fala mais disso. Fala o quê? Sujeirinha. Sujeirinha. Cutão, ela foi... Cutão é uma palavra antiga, né? Eu me denunciei. Mas, na minha época, era cutão, era aqueles bolinhos, né? De pelo, com poeira, com linha. Então, a gente sabe disso. É o que o Lízia está dizendo. Olha, hoje a colônia está assim, como está, bonita, organizada, limpa, mas teve muito sacrifício aqui no começo. E isso nós vemos sempre no dia a dia, né? Quantas construções maravilhosas que nós vemos. Mas o trabalhador que foi, que enfrentou frio, altura, às vezes, sacrifícios enormes, dedos quebrados, acidentes inevitáveis, ele, às vezes, vai poder nem passar em frente, né? Eu tinha um pedreiro que falava isso lá em casa, que é o Altair. O Altair falava, engraçado, já construí tantas casas, mas poucos convidavam a gente depois que ela estava pronta para servir um jantar, um almoço para a gente. Ele, às vezes, comentava isso com a gente, né? Com a minha família. Porque, realmente, as pessoas, infelizmente, não têm ainda esse espírito de gratidão, de saber que, lógico, se pagou pelo trabalho, mas é um trabalho sacrificial, porque não é fácil você trabalhar numa construção civil, tudo na mão. Hoje em dia tem maquinário para muita coisa, mas, antigamente, né? Era tudo na mão. Só porque, como aqui na construção do nosso lar, a gente pode não saber quem foi, realmente, que fez o trabalho. Quem deu o pontapé inicial. É, quem fez o trabalho pode saber, mas a gente tem que reconhecer que foi um trabalho inteligente. E a inteligência é a luz de Deus no espírito humano. É isso que a gente tem que reconhecer. Então, é o que sabe mais, auxiliando o que sabe menos. É sempre assim. O maior exemplo disso nós temos em Jesus, que é o que mais sabe e veio aqui. Uma vez eu ouvi uma frase que disseram que Einstein que falou, e dizem assim, o difícil não é eu explicar a teoria da relatividade, até porque pouca gente vai entender. Ele falando, né? Mas é difícil eu explicar ela para uma criança. Não é? Daí, novamente, a gente fala, de vez por outra, aqui da evangelização. Todas as casas religiosas, mas falando da casa espírita também, da evangelização da casa espírita. Nós trazemos a mensagem de Jesus para uma criança entender. Então, é a inteligência sendo usada, sendo desenvolvida. Não é? Porque cabe a nós desenvolvermos a nossa, né? Que é a luz divina do espírito humano. Então, o Lízias vai continuar a explicação. Os fundadores não desanimaram, porém, prosseguiram na obra, copiando o esforço dos europeus que chegavam à esfera material. Apenas com a diferença de que, por lá, se empregava a violência, a guerra, a escravidão. E aqui, o serviço perseverante, a solidariedade fraterna e o amor espiritual. Porque, se nós relembrarmos as nossas aulas de história, o europeu, ele escravizou os povos, né? Ele dominou os povos, os indígenas, tanto aqui no Brasil, como na América Latina, não é? Na América do Sul, como um todo, Brasil, Colômbia, México, na América Central, Venezuela, Peru, todos os países, né? Agora, delineados, todos eles foram, foram invadidos e eles escravizaram todos os povos e usaram de muita violência. Então, o Lízia está dizendo para aqui, para André Luiz, os espíritos que construíram o nosso lar, tiveram trabalho, tiveram. Por quê? Quem morava aqui eram os índios. E os índios, uma mente muito infantil, não estavam acostumados ao trabalho, ao estudo, nada disso. Então, para eles conseguirem colocar o elemento indígena para trabalhar, para estudar, eles tiveram uma luta árdua, mas as armas, vamos dizer assim, entre aspas, foram diferentes. os espíritos, os espíritos usaram a fraternidade, eles usaram a solidariedade e o amor espiritual. Já os encarnados, o que é que eles usavam? Chicote, tiro, e aí a gente vê, não é, como o nosso passado, ele é tão sangrento, não é, nesse, nesse quesito, porque os europeus, talvez nós lá, encarnados nessa época, usamos de violência para trazer os índios para trabalhar conosco. e eles realmente, os encarnados, os índios encarnados não aceitaram esse tipo de violência e eles preferiam morrer a trabalhar. E é aí que começa na história a vinda dos escravos negros, que foram indivíduos que foram roubados na África, que foram vendidos, que foram capturados e foram trazidos para cá para trabalhar no lugar do índio, que preferia morrer a ser, vamos dizer assim, domesticado. Mas é porque eles não eram tratados com amor, com carinho. Nós temos aí, fazendo uma analogia desse raciocínio, por exemplo, os bandeirantes que desbravaram a mata imensa na brasileira. A gente conhece a Amazônia hoje, muitos da televisão e vê aquele mar de floresta. Imagina a época, essa época aqui, a desbrava. Meu Deus. Então, teve a situação das esmeraldas. Então, com certeza, ele foi a intuição da espiritualidade para incentivar a formar grupos de desbravadores chamados bandeirantes para que pudéssemos ter uma sociedade, um progresso à sociedade, a colonização europeia. então, o interesse pessoal em cima das esmeraldas. Então, é o interesse, o aparente mal resultando num bem. A espiritualidade superior trabalhando, com muito sacrifício, com muita tenacidade e fazendo, é claro, muita maldade, como a Teresa colocou aqui, diferente do que eles tiveram que fazer no plano espiritual. mas, ele fala aqui, os fundadores não desanimaram. Então, para os bandeirantes não desanimarem, tinha as esmeraldas. Ai, meu Deus, vamos atrás das esmeraldas. Não, vamos lá. Enquanto isso, vai desbravando e vamos formando tribos e sociedades e vilas e o Brasil depois foi se formando. Mas, no plano espiritual, eles não desanimaram porque, no plano espiritual, as esmeraldas são as internas, as preciosidades são as conquistas internas. E nós pegamos aqui uma página do Emmanuel titulada Continuidade. Dizendo para nós, é no livro, o nome do livro é mais perto, é um livro que não é muito conhecido, mas dizendo para nós que os grandes adversários externos que nos fazem desanimar, né, são ainda o desalento perante as dificuldades e a noção das próprias deficiências e o medo do fracasso, né. Então, essas questões que nos persistem em nós ainda, o medo do fracasso, o desalento perante as dificuldades, mas ele diz que isso aí assinala nossas vidas continuamente ainda, mas que nós são propositalmente vindas a nós e para que nós não desanimemos, porque a luta contra elas é que vai nos fortalecer cada vez mais a coragem dentro de nós de não desanimar nunca, que foi o que aconteceu aqui com os fundadores, não desanimaram. Os espíritos indígenas que chegavam ao mundo espiritual, eles não estavam acostumados às disciplinas, à organização, à hierarquia, um pouco, sim, porque mesmo os índios tinham lá o seu chefe religioso, o seu chefe político, mas fora isso, eles não tinham o hábito do trabalho, do estudo, então, deve ter sido realmente muito difícil, porque o índio, ele desencarnava, ele queria continuar deitado na rede, não é? Como ele estava acostumado, então, ele só levantava da rede para comer ou para namorar, e depois voltava para a rede, então, eles, mas eles não desanimaram, os espíritos que esses portugueses, eles não desanimaram, e a gente lembra, a gente falou em programas anteriores, que o símbolo da construção de nosso lar é porque muitos desses portugueses que vieram para o Brasil, eles eram judeus, muitos, muitos foram expulsos, não é? Porque, nessa época, a Inquisição, ela estava a todo vapor na Europa, principalmente na Espanha, com reflexos em Portugal, então, eles foram e muitos vieram para cá, para o Brasil, e por isso, a gente tem, provavelmente, a construção de nosso lar lembrando o escudo de Davi, não é? A estrela de Davi cujo cujo cuja intenção era realmente pedir a proteção de Deus. Esses espíritos que construíram o nosso lar, esses primeiros portugueses, com certeza, cristãos, devotos a Deus. Mas, hoje, vamos encerrar o nosso estudo nesse parágrafo, no próximo programa, vamos dar continuidade, ainda no capítulo 8, porque tem muito assunto para a gente esmiuçar, sobre a novidade que é, para nós, uma cidade para nos receber, uma colônia espiritual, para nos receber após a nossa desencarnação. Um abraço a todos, muita paz, fiquem com Deus. Muito obrigado, fiquem com Deus. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. Produção e apresentação Tereza Cristina e Marco Antônio.